Um trágico acidente aconteceu na rodovia PR-323 entre o Moarama, Perobal. Uma pessoa ficou gravemente ferida e uma outra vítima acabou morrendo. A batida foi entre este caminhão baú de uma transportadora com placas de cascavel, região oeste do Paraná, e um caminhão que transportava uma grande carga de melancia com placas de Curitibanos, cidade do estado catarinense. A colisão frontal aconteceu na tarde de quinta-feira, por volta do meio-dia e meia. Segundo informações de populares, um pedestre estaria alcoolizado e andando em zigue-zague, indo do acostamento para a pista da rodovia. O caminhão que transportava a melancia estava sentindo a cidade de Perobal quando tentou desviar rapidamente deste homem para evitar um atropelamento, mas acabou colidindo frontalmente com o caminhão baú que estava na pista contrária em direção à cidade de Umarama. Mesmo os condutores não estando em alta velocidade, o impacto entre os dois caminhões foi tão forte que ambos os veículos ficaram bem danificados e as vítimas presas às ferragens. Alguns condutores que iam sentido a Perobal acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência e emergência. A gente vinha vindo na pista, aí tinha um rapaz, eu não sei se ele estava bêbado, ele entrou na pista e saía, entrava e saía. Aí meu esposo foi abrir para podar e eu falei para ele, ó, tem um rapaz na pista. No que eu falei assim, tem um rapaz na pista, o caminhão foi livrar, o caminhão de melancia foi livrar desse rapaz e aonde que veio bater de frente o caminhão baú. E essa pessoa estava a pé, senhora? Essa pessoa estava a pé e ele continua andando na rodovia ainda, está para frente, sentido a Perobal. E a pancada foi bem forte aqui? Foi bem forte, aí no que eu já olhei assim, eu vi o rapaz do caminhão baú sangrando, aí meu esposo não conseguia frear a caminhoneta para parar, aí ele falou, o que vai fazer? Eu falei, não pode fazer nada. Eu falei, já peguei meu celular, já liguei no bombeiro, liguei lá, né, até estava ocupado, aí eu liguei na polícia, aí a polícia falou, moça, ela falou, tem que ligar no bombeiro. Eu falei, por favor, é urgente, eu falei, que existe duas pessoas presas nas ferragens. Uma coisa muito assim, meu Deus do céu, nunca vi assim de ver mesmo, sempre a gente passa, você vê, mas você vê assim, acontecer na sua frente e Deus mesmo que guardou a gente. Eles estavam tentando evitar um acidente e acabaram provocando aí um acidente frontal entre caminhão e caminhão. Tentando, como diz, não tirar a vida de uma pessoa e, como diz, sei, foi a vida de um e o outro, foi para o hospital, que só Deus é que sabe, né? E demorou muito para o atendimento chegar? Como é que foi? Não, eles vieram rápido, porque essa rodovia nossa, ela está muito em movimento, né? O SAMU já chegou recém, que eles já ligaram no cafezal, mas aí como eles não podem mexer, né? Eles ficaram assim. Aí eu liguei mais uma vez, a moça falou, não, já está a caminho. Mas foi uma coisa bem rápida, é que o movimento da rodovia é intenso, né? Bastante movimentado. Tinha muita gente na rodovia na hora do acidente, muitos condutores? Sim, tanto indo para o Moarama quanto sentindo a Guaíra. Como os motoristas estavam presos às estruturas do caminhão, foi necessária a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros, que teve um árduo trabalho para desencarcerar as vítimas. As vítimas dos dois veículos estavam presas às ferragens. A do primeiro veículo, aqui do primeiro caminhão, estava consciente, porém com vários ferimentos. Daí ele fez o serviço de tirá-la das ferragens e o SAMU encaminhou para o hospital. A segunda vítima estava em óbito. Ele esperou a perícia chegar aqui, ele fez toda a medição, fotografou, e depois disso retirou as ferragens e liberou para o IMEA. Quando a gente chegou aqui, o SAMU já estava dando atendimento, né? Porém, não encaminhou porque ela estava presas as ferragens. Ele fez a retirada das ferragens e o SAMU encaminhou para o hospital. Éder Tiago Rodrigues, de 30 anos, era o condutor do caminhão da transportadora que iria para o Moarama. Ele foi encaminhado para o hospital de plantão em estado grave e permanece internado no centro cirúrgico. O outro caminhão era conduzido por um senhor que ainda não foi identificado, por não portar nenhum documento. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, ele ainda estava com vida, mas devido à complexidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. A equipe do Instituto Médico Legal compareceu até o local e encaminhou o corpo do homem para o IML de Moarama. A criminalística esteve no local coletando todas as evidências necessárias para confeccionar o laudo que deve apontar as reais causas do acidente. A polícia rodoviária de Cruzeiro do Oeste auxiliou o trânsito, pois devido à batida, boa parte da carga da melancia ficou espalhada pela pista. Uma grande fila de veículos se formou dos dois lados da rodovia. Até o momento, a polícia ainda não identificou o homem que estava andando pela PR, que seria o possível causador do acidente. O que nós chegamos no local, nós levantamos que é um acidente tipo colisão frontal e as causas estão sendo apuradas ainda, até o momento. Não sabemos nem o nome ainda dos condutores, vamos levantar daqui a pouco lá no hospital e no IML. E é só o que nós temos para o momento. No primeiro momento que nós chegamos no local, foi o comentário que havia, era que havia um andarilho andando sobre a pista de trabalhamento. E o caminhão de melancia foi desviar e ocorreu o acidente. Tchau. Obrigado.